Fala galera! No vídeo de hoje vou te mostrar um passo a passo de como ganhar massa muscular rápido com a alimentação certa. Você está treinando forte há 3, 4 meses e seu corpo não muda? A principal razão para isso pode ser a sua alimentação, os alimentos que estão faltando em sua dieta. Claro que você precisa associar a treinos de musculação intensos, mas vou te mostrar os melhores alimentos, as melhores comidas que vão te ajudar a acelerar o processo de ganho de massa muscular. Com esses alimentos para ganhar massa magra, você vai crescer rápido, mesmo nas pernas e glúteos que tantas pessoas têm dificuldade. Ganhar massa muscular rápido pode ser um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas, mas eu vou descomplicar essa questão para você. Fica até o final do vídeo e não perca nenhum detalhe. Se liga depois da vinheta! Você está treinando forte há 3, 4 meses e seu corpo não muda? A principal razão para isso pode ser a sua alimentação ou os alimentos que estão faltando em sua dieta. Você sabe quais são os alimentos mais ricos em proteínas e que podem te fazer ganhar massa muscular? Hoje vamos falar sobre como ganhar massa muscular rápido com alimentação certa. Com esses alimentos para ganhar massa magra, você vai crescer rápido, mesmo nas pernas e glúteos que tantas pessoas têm dificuldade. Fica até o final do vídeo e não perca nenhum detalhe. Mas antes, tenho que pedir sua atenção para algo que é muito importante para nós. Queremos desenvolver um trabalho de qualidade com muitos vídeos para você, mas precisamos de retorno no nosso canal. Por isso, sua ajuda é fundamental. Fortalece nosso trabalho, galera, e ajude o nosso canal a crescer. Inscrevam-se! Basta clicar no botão vermelho aí embaixo do vídeo à sua direita. Ganhar massa muscular é um processo que você precisa entender. Para você desenvolver seus músculos, não basta treinar pesado. Outros fatores também são muito importantes e não podem ser deixados de lado, ou você não vai conseguir ter bons resultados. Vai chegar um ponto que vai estagnar e se desestimular. Quando treinamos intensamente, nossas fibras musculares sofrem pequenas rupturas e nosso corpo, de forma natural, vai reparar essas fibras e adicionar novas, que vão deixar nossos músculos mais fortes. Esta reposição das fibras acontece quando o corpo está em repouso, que também é parte fundamental no ganho de massa. Uma boa noite de sono permite que o corpo produza o hormônio de crescimento, que é extremamente importante para o desenvolvimento dos músculos. Por isso, o processo de ganho de massa muscular é formado sobre três pilares muito importantes. Treino intenso, repouso adequado e boa alimentação. Se você quer ganhar massa muscular, deve treinar intensamente, descansar seus músculos, principalmente observando o intervalo de repouso entre os diferentes grupos musculares. Entender que você precisa focar sua dieta nos alimentos que vão te fazer ganhar massa muscular rápido. E é nesse ponto que podemos te ajudar, te ensinando quais são esses alimentos que vão fazer você ganhar massa magra de forma rápida e consistente em até 30 dias. Muitas vezes, as pessoas pensam que basta consumir grande quantidade de proteína animal para o processo de reconstrução dos músculos. Mas, na verdade, também existem boas fontes de proteínas vegetais que devemos consumir. E, além disso, precisamos das calorias, cujas fontes são os carboidratos e as gorduras boas, pois todos esses alimentos combinados e na medida certa vão nos fazer ganhar massa muscular de forma rápida. Ter uma dieta adequada é crucial e o primeiro passo é saber quais os alimentos que devem fazer parte do seu dia a dia. Por isso, vou te ensinar quais são os alimentos que não podem faltar em sua alimentação para o aumento da massa muscular. O primeiro deles são os ovos. Os ovos fornecem proteína de alta qualidade e são excelente fonte de albumina presente na clara. Possuem ainda ferro e vitaminas do complexo B que favorecem o crescimento dos músculos. Se você não quiser consumir muita gordura, pode até em alguns dias evitar a gema, mas vale a pena incluir eventualmente, pois o colesterol encontrado na gema do ovo ajuda a aumentar a sua testosterona. O segundo alimento que vai te ajudar a aumentar a massa muscular é o leite. O leite é rico em proteínas, tanto de rápida como de lenta absorção, além de minerais como cálcio e magnésio. O leite é um alimento importante para estimular a contração muscular, aumentando o rendimento durante os treinos e gerando ganho de massa muscular. Em um copo de leite podemos obter aproximadamente de 8 a 10 gramas de proteína. Esse é um alimento que não deve faltar em nossa dieta de ganho muscular. O terceiro alimento que vai ajudar a aumentar a massa muscular é a batata doce. Ela possui um alto teor de vitaminas A e B e também de sais minerais, como potássio e fósforo. Além disso, é uma das melhores fontes de hidratos de carbono complexos, muito importante para os músculos. Ela também é uma excelente fonte de fibras. Inclui a batata doce em sua dieta, especialmente logo após seu treino. A quarta opção de alimento que vai te ajudar a ganhar massa muscular é a aveia. A aveia é uma excelente fonte de energia que pode ser incluída em seu café da manhã ou mesmo no pré-treino. É um alimento muito saudável, com baixo teor de gordura, rico em fibras, vitaminas e minerais. Também é uma excelente fonte de carboidratos complexos. Você pode consumir aveia misturada com vários alimentos, tanto doces como salgados, e ela vai te ajudar muito a aumentar a sua massa muscular. Outra excelente opção é o frango, especialmente o peito, que é a parte mais magra do frango e é uma opção muito boa como fonte de proteínas. Além disso, é rico em ferro e vitaminas do complexo B, que auxiliam no funcionamento adequado do corpo. Possui níveis de gordura e colesterol muito baixos e a vitamina B6, zinco, selênio e o ferro presentes em sua composição têm um papel importante na construção dos músculos. O frango é um excelente alimento para auxiliar no seu ganho de massa magra. Não se esqueça de tirar sempre a pele, que não é nada saudável. E uma opção perfeita para aumentar sua massa muscular são os peixes gordos. Os peixes gordos são uma ótima fonte de ômega 3 e proteínas, que favorecem a hipertrofia muscular. Além disso, as gorduras saudáveis presentes nesses alimentos têm efeito anti-inflamatórios, que melhoram a circulação do sangue, evitando a perda de massa muscular. Então, inclua em sua dieta o salmão, o atum e a sardinha, e eles vão te ajudar muito a ganhar massa muscular. Você pode incluir ensaladas, pastas para passar no pão ou mesmo na sua massa. E se você quer aumentar sua massa muscular, não pode esquecer de consumir carne. A carne vermelha é uma excelente fonte de proteína e também possui boas quantidades de ferro, que é essencial no transporte de oxigênio no sangue, melhorando a disposição física durante o treino. Por isso, se você quer ganhar massa muscular de forma rápida, inclua na sua alimentação a carne vermelha, que é uma fonte de proteína de alta qualidade. Tem uma composição de aminoácidos muito boa, além de ser uma ótima fonte de creatina. Ela te ajudará muito a construir seus músculos. Outro importante alimento para aumentar sua massa muscular é o feijão. Inclua também em sua dieta para crescimento muscular o feijão, e melhor ainda, combine com arroz integral, porque essa mistura perfeita vai te fornecer uma grande quantidade de aminoácidos essenciais para a formação dos músculos. Outro aliado para ganho de massa muscular é o abacate. Ele é uma excelente fonte de antioxidantes, gorduras monoinsaturadas e calorias, que geram energia para o corpo. Ele ainda possui em sua composição a vitamina E, que aumenta a resistência e força muscular, sendo muito importante no seu treino. Ajuda também na recuperação muscular pós-treino. E nossa última dica é o amendoim, que também vai te ajudar a ganhar massa muscular rápido. Então, consuma amendoim, que além de ser uma excelente fonte de proteínas, também vai te enriquecer com magnésio, que é importante para a contração muscular e ainda tem as vitaminas do complexo B, que são necessárias como fonte de energia para o organismo. Além disso, ele também possui antioxidantes, que ajudam na recuperação muscular pós-treino. É muito importante que esses alimentos façam parte da sua dieta diária, para que você consiga um ganho de massa muscular de forma efetiva e rápida. Sua dieta para crescimento muscular deve ter, em todas as refeições, algumas dessas fontes de proteínas, que vão te fornecer os aminoácidos que seus músculos precisam para gerar a hipertrofia que você procura. Concluindo, galera, não basta treinar, tem que repousar e se alimentar de forma correta, porque o corpo precisa de descanso e desses nutrientes na medida certa para ser capaz de construir novos tecidos musculares. Se você não levar isso em consideração, você não vai atingir os resultados de aumento de massa muscular que está buscando, e seu esforço será em vão. E não se esqueça de beber bastante água, pois 70% da composição de nosso tecido muscular é formado pela água, e sem ela também não vamos conseguir os resultados desejados. Além disso, eventualmente, e com a orientação de nutricionista, você também pode utilizar suplementos proteicos, como a creatina ou o whey protein. Então vai firme na sua malhação, tenha o repouso adequado e não deixa de incluir na sua dieta os alimentos que vão te fazer ganhar massa muscular. E conta para nós nos comentários desse vídeo a sua evolução, os progressos que você está conseguindo. Isso vai servir de estímulo para outras pessoas. E deixa eu lembrar mais uma vez, fortalece nosso trabalho, galera, e ajude nosso canal a crescer. Clica no botão vermelho aí embaixo do vídeo e se inscreve no canal. E se liga no link da dieta e do livro de receitas que deixamos na descrição abaixo do vídeo. Podem te ajudar bastante a iniciar uma vida mais saudável. Nós testamos e gostamos muito. Clica no link e dá uma olhada, vocês vão gostar. Obrigado por assistir esse vídeo e se liguem no próximo. Nossos temas são sempre focados na sua saúde e no seu bem-estar. Um dia maravilhoso e com muita saúde para todos.